Música Enviado especial Papa Francisco se visita Timor-Leste e já fulanoi Representante Santa Serra Timor-Leste, Monsenhor Marcos Pridzi, Ratoli Hirakne, Bás Jornalista Síria e Cortane e a Parlamento, já foi no encontro do Presidente do Parlamento Nacional. Marcos Pridzi, Rateten, Enviado Especial Papa Francisco se mai Timor-Leste e já fulano em setembro, Tinanem. Durante a visita de Timor-Leste se recuou no assunto Fraternidade Humana, nem bem, mas antes nem o Parlamento Nacional adopta no documento especial Estado Timor-Leste, Nian, Nomós se inaugura Embaixada Vaticano e Timor-Leste. A visita que nós vamos receber no mês de setembro do Enviado Especial do Papa, que virá aqui em Timor-Leste. Ele é um dos mais estritos colaboradores perto do Papa e enviado para a inauguração da nova Embaixada do Vaticano, a Santa Anunciatura Apostólica, onde eu sou o chefe e onde eu também moro, que construímos nova ao lado da Igreja de Motael e faremos uma grande inauguração. São 20 anos das relações diplomáticas e ele vem. Também ele vem para dar importância da parte do Papa ao documento sobre a Fraternidade Humana que o Parlamento Nacional de Timor-Leste, primeiro parlamento no mundo, adotou como referência para o Estado, referência nacional, documento nacional. E o enviado do Papa vem para reenforçar este compromisso timorense para a fraternidade. Fraternidade dentro do país e fraternidade para a paz no mundo. Além de né, vice-presidente do Parlamento Nacional Hateten, representante povo e o Parlamento Nacional Mosque, se participa com o Sistório Arcebispo Metropolita Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva S.D.B. Bacardial, no nemos representante órgão soberano e Timor-Leste, se relou a audiência ao Santo Padre, o de qualia com a Fraternidade Humana. E amemos o rin, simo informação catá, e é o dia 5 de agosto, Santo Padre, o de qual é a carta da Embaixada Itália, o de qual é a audiência específica, o órgão soberano de Timor-Leste, o de qual é a Embaixada Timor-Leste Itália. Então, o de qual é a informação? Não é verbalmente a informação? Então, o Parlamento Nacional Mosque, cara, oportunidade de danar, a tu maximiza o de bele, a assiste que acompanha a mocha audiência, Santo Padre Nen, a altas entidades Timor-Leste Nen, também. O Parlamento Nacional, a tu dêem catacanesan, representante povo, a mim Mosque, representa cristão, povo cristão, católico, e a Timor-Leste, a maioria da tua religião católica, a mim, a caramba, representa a tua povo, a tu bele, tu irmos, participamos a audiência, a iniciativa mais raci, cruzi, Santo Padre. A gente da Nen, a representante povo, e o Parlamento Nacional, se desloca para Itália, e a lorra, no Ressingroa, fulaneem. No nome do arcebispo, metropolita dele, Dom Virgílio do Carmo da Silva, Sdb, se participa, consistório bacardeal, e a lorra, no Ressingroa, fulano gosto, tinene, e a Roma, a diretos imenis, zem dos santos, jemen.